A missão com adolescentes da Assembleia de Deus em Belém do Pará possui inúmeras maneiras de despertar os talentos, no louvor, na coreografia. Eles mostram que podem adorar a Deus. E também no ensinamento da palavra, como fez Anderson Gabriel. A Bíblia nos diz que toda dívida, todo escrito que era contra nós, foi pregado lá na cruz, em Romanos 8.1, que foi a base da mensagem. A Bíblia nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.